Uma festa que exige muita organização e vários voluntários. Nós temos uma equipe bem grande, são várias entidades que nos auxiliam e cada entidade é responsável por uma frente de trabalho. Então nós tivemos ao longo da semana já alguns trabalhos preparativos assim para organizar o material, os ingredientes, higienização e ontem iniciamos então propriamente ditos preparativos dos kits, né? As saladas, a mandioca foi essa madrugada, desde as 4 horas da manhã. Uma equipe com dezenas de pessoas que não mede esforços para montar os kits. Os acompanhamentos são os primeiros que vão para o local da festa. São montados no centro comunitário da paróquia. Esse kit com pães, cucas, salada verde, mandioca, salada doce, maionese, geleia de pimenta e os docinhos, que são um complemento especial. O mimo que nós temos para coroar essa festa, então depois de degustar o leitão assado vai o docinho no formato do leitão, que é uma delícia também, faz grande sucesso. Foram comercializados nesta edição 220 kits em apenas 8 dias. Antigamente a gente fazia mais leitão e o pessoal demorava um pouquinho mais para comprar porque sabia que tinha, né? Mas agora estabelece uma quantia e chegou ali, X e para, né? Quem garante primeiro é o que vem. Com certeza. Tinha gente, tinha uma pessoa só que ele já tinha 60 vendido, né? O dia que ele foi lançado, né? Então você vê que é rápido para vender. Ele se vende sozinho, né? Essa equipe veio 5 horas da manhã de domingo para acender o fogo. 5h30 a carne começou a assar, depois de 15 dias no tempero, na câmara fria. Antes ainda, o trabalho começou lá na granja. Esses leitões já são tirados eles 30 dias antes da ração, só tratados com quirela para ele ficar limpo, para não ficar gosto nenhum da ração, né? O corinho, o pururuca, ela fica uma carne enxuta, uma carne corrada, né? Porque quando tem bastante ração, ela fica uma carne mais aguada, coisa assim. Fica uma carne enxuta, fica bem mais suculente para comer, né? Assar a carne exige muita atenção. O leitão é que nem o pessoal fala, o pão de alho. Você colocou o pão de alho, virou para respirar, já queimou. Então a pele do leitão é a parte mais, agora que nós estamos passando nessa fase agora, a essencial, onde que vai dar a aparência do leitão. A parte anterior a gente sabe, de temperos e coisas que a gente já consegue manusear. A pele depende do pessoal que está trabalhando. Cuidado também com a escolha da lenha. A madeira tem que ser uma madeira que não larga fumaça ardida, né? Fumaça amarga. Até agora carvão, agora tem uma lenha, assim, pinheiro, que ela não larga cheiro. Algumas coisas, assim, de guavirova, essas lenhas que contribuem com o sabor do leitão. Celeste é voluntário desde a primeira edição. A de domingo foi a 18ª. A satisfação é porque é uma festa do município e a gente quer contribuir também, né? É lógico. Então a gente fica sempre esperando o convite e sempre acontece. A festa do leitão maturado beneficia 11 entidades. Em troca, todas elas colaboram. O lucro e a participação é das entidades do nosso município. Então demanda de uma grande quantidade de pessoas para fazer o leitão, para entregar os kits, entregar o leitão nas mesas. Então depende de uma quantidade grande de pessoas e é envolvida, então, toda a comunidade, as entidades. E elas ficam com todo o lucro da festa para elas. O Rotary Clube Itapejara do Oeste é uma das entidades beneficiadas com o lucro da festa. O Rotary tem usado para banco ortopédico, para parceria com as escolas, na escovação dental, várias atividades e nós vamos usar muito bem esse dinheiro. A festa do leitão maturado é um dos principais eventos gastronômicos do sudoeste do Paraná. E muito importante também para incentivar o consumo da carne suína. É uma maneira de mostrar para as pessoas que a carne suína é uma das melhores carnes, a mais consumida no mundo hoje e uma das melhores, mais saudáveis que existe no mundo também. Então eu acho que um evento dessa magnitude é justamente para mostrar, primeiro, mostrar o município, o potencial que o município tem de fazer as coisas. Levar o nome do município a todos os cantos do estado, até porque essa festa está no calendário oficial das festas do estado do Paraná. Vai chegando perto do meio-dia, fila de veículos. Do estacionamento até o local do almoço, o CTG de Itapejara do Oeste, onde o kit é servido, encontramos famílias, amigos. Nesse caminho conversamos com pessoas que prestigiam a festa por muitos motivos. A gente é daqui de Itapejara, natural daqui, mas a gente mora em Pato do Branco. E a gente participa da festa, na verdade, porque o leitão tem, né? É uma delícia. É um evento em família também, que a gente se reúne toda a edição. E sempre bom, né? Compartenizar com a família. Muito bom. Vale a pena estar aqui com todos aí. A 18ª edição da festa Leitão Maturado reuniu milhares de pessoas e todos os kits foram servidos, distribuídos, em apenas 8 minutos. Todos puderam, mais uma vez, saborear o tradicional prato Leitão Maturado. A 18ª edição da festa Leitão Maturado reuniu milhares de pessoas e todos os kits foram servidos. A 18ª edição da festa Leitão Maturado reuniu milhares de pessoas e todos os kits foram servidos.